Pronto, ó, já dividi aqui, não precisa ser muito certinho não, tá? Dividi aqui em duas porções e essa aqui agora eu vou puxando, aplicando, tá? Então, peguei aqui a terceira parte, prendi, ó, e aqui eu já vou aplicando o produto, certo? Aí não tem como, aqui é no tato mesmo. Você vai dividindo e vai no tato verificando se a quantidade tá ok, ó. Tá vendo como eu já tava vendo lá? Então eu vou só pôr as luvas, vou pôr das luvas, já vou.